Se inscreva no canal 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 E eu vi que essas estão bem grandes Eu só vou confirmar O valor dela Pra eu comparar Se tiver o mesmo preço dessas e eles forem Repor né Tá valendo a pena Pelo preço Se for tá bom né Olha gente a renda portuguesa Já bem grandinha Ó R$29,99 Ó a renda francesa R$29,99 Gente aqui é um guarda aí bem grande Vem de vaso Vem de vaso de tudo quanto é jeito Vem de vaso de tudo quanto é jeito Olha que lindo Aqui ó Mais de boia Eu só tenho que confirmar o valor Porque assim gente Ela tá muito grande Até as folhas dela Tá bem grande Tô apaixonada Na cor dela Eu vou confirmar o valor Olha que linda E aqui tá com bastante orquídea Gente Muita Muita orquídea Olha só pra vocês terem uma ideia O tanto de orquídea Lá na entrada tem mais Ó O tanto De orquídea Aí essas que estão aqui no chão É porque tá perdendo a floração Ou tão com as folhinhas feia Mas gente ó Essa daqui perdeu a floração Mas olha como que tá verdinha As folhinhas dela Aí essas daqui Que tão por R$14,99 São as que tão perdendo as florzinhas Algum probleminha Assim Ó Essa daqui por exemplo gente Só tem uma folhinha ali que morreu Mas tem duas folhinhas gente E eu amo orquídea Então eu vejo isso Eu quero cuidar de todas né Essas daqui ó Tão por R$9,99 E a que eu achei linda 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 Foi essa daqui ó Que o nome dela é Orquídea Lourdesia Ai gente É esse nome aqui ó E eu achei ela tão linda Só que eu tô vendo que ela é de terra Eu não sabia Ó Ela pelo visto Ela já tá perdendo a floração dela Mas olha que linda gente A florzinha dela é branquinha Com talinho amarelo Nunca tinha visto desse modelo aqui Achei bem bacana Lá atrás ó Também tem umas que tá já morrendo As flores morrendo né gente Mas nasce de novo Brota tudo de novo né Vou dar uma volta com vocês Pro lado de cá E aqui vende muita coisa Ó Tem as mudinhas também ó R$3,50 Mas já é gente Uma mudinha já grande Porque Olha isso aqui Né E tem várias Olha gente O chifre de viado Eu tô doida Pra uma dessa Pra eu plantar No tronco de madeira Que eu tenho lá em casa Só que eu acho Que ela acabou de chegar Tá aqui Tá sem preço Mas eu vou confirmar Ó Essa daqui Gente Tá Ó Gente Essa daqui Tá no vaso Meia lua já E ela tá saindo R$29,99 Ó Linda 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 De boia E muito orquídeo Né Porque esse lado aqui Gente É só orquídeas Ó Desse lado é orquídea Desse lado é orquídea Desse lado é orquídea E muita Muita orquídea Gente Aqui é o paraíso Aí aqui ó Tem as suculentas Olha o tanto De suculenta Gente É impossível Filmar tudo isso Em um vídeo Só pra vocês Mas Eu vou Eu pretendo A gente Vim mais vezes E mostrando Pra vocês Tá Olha que lindo Gente R$19,99 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 E tem esses Ó Que eu achei Muito lindo Também Ó O preço R$75,00 Esse aqui R$70,00 R$19,99 E esse R$55,00 Mas tem Muitas Muitas opções Muitas mesmo Gente Ó Aqui pra cima Ainda tem mais Ó E aqui é toda a parte de terra Pedras Ó, o saco de pedras 15 reais Eu gosto dessas pequenininhas, ó 15 reais também Aí tem grande, pequena De todo modelo, gente Também, ó, a gente tem os vasinhos de madeira, ó Tem as gradinhas, ó, de cor E tem os vasos de viatinamita Olha os vasos, gente, que lindos Eu tenho um desse que eu comprei aqui, ó 100 reais Tem outras cores Tem vários modelos, gente Ó, pra vocês terem noção de tamanho Como esse é menor Ele já é grande Mas, ó o tamanho desse Esse é o que eu tenho lá em casa É o maior Olha que modelo lindo Esse não tinha É modelo novo, ó 130 Tem uns de 100 reais também, ó São menores Tem de 120, que é menor ainda Mas eu não sei porquê Tá mais caro Tem esses modelos também Olha que lindo Tem uns pratinhos E assim, ó E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Olha, gente, pra quem gosta da minha moringa, é daqui, ó, que eu comprei. Ela tá R$43,00. E aqui são todos os vasinhos de barro. Olha que lindo, R$65,00. Esse aqui, ó, eu tenho vontade de comprar dois, só pôr no canto da sala, ó. R$110,00 e o menor R$90,00, ó. Esse é R$90,00 e esse é R$110,00. Tem esses daqui, ó, que tá saindo por R$30,00. Esse jarrinho, ó, eu acho lindo também, ó, R$29,00. O grande, ó, R$65,00. Tem o maior, que é R$90,00. Muito lindo esses vasos, gente. Eu ainda vou comprar pra pôr na minha sala. Não agora, mas eu vou. Olha que lindo, gente. Lindo, lindo, lindo os vasos dessa loja. Olha a bacia, gente. R$45,00 essa bacia. E esse aqui, ó, conjunto operação de cerâmica. Olha que lindo, gente. É de cerâmica, são quatro. Tá por R$45,00, muito barato pra você fazer, plantar umas suculentas. Muito lindo. Esse vaso aqui, ó, é vaso pra pôr água pro cachorro, pra pôr comida. Os meus cachorros, eles têm, né? Um quebrou, inclusive, eu tenho até que levar um pra Catarina. Pra ela comer a comidinha, porque... E a água também, gente, é bom pôr no vasinho de barro, porque sempre fica água fresquinha, né? É. Esse daqui, ó, gente, grandão. R$50,00. A cestinha. R$40,00 a cestinha. Gente do céu, que lugar. O jarrinho, R$30,00, ó, pra quem quer fazer fonte, R$50,00. Tem os maiores, bem grandões ali em cima também, ó. R$65,00. Cultura pra pôr os vasinhos de planta. Deixa eu ver quanto tá. R$60,00. Muito, muito linda. Amém. Tem assim também, tem o suporte de pendurar. Esse aqui também, ó, cheirinho, ó. Cabe em um vasinho ali, um meia-lua embaixo. Tá, quer dizer, cabe em três vasinhos em cima, um vasinho, meia-lua aqui embaixo, ó. R$40,00, tá ótimo. Suporte de pendurar as plantinhas na parede, R$10,00 esse daqui, ó. Olha que lindo, gente. Muito lindo. Tem esse aqui também, ó, que eu achei incrível. Tem de R$11,00, que eu acho que é esse. R$11,50, R$12,50. Tem o de R$15,00 também. R$15,00. Suporte... É, isso mesmo. Olha que lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. A gente põe o vaso aqui e pendura a plantinha. Ó, tem aqui ele pra plantinha, pra o vaso não ficar direto no chão. Tem mais modelos aqui também. As cordinhas, ó, de pendurar. Olha, gente, o suporte de fazer, de pôr a jardineira aqui. R$80,00. Esse menor, R$65,00. E o outro R$50,00. Aquele lá que eu mostrei pra vocês, gente, ó, tem no preto. Meu Deus, que lindo. Muito lindo. Eu tô apaixonada nesse suporte. Lindo, 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 lindo. Ó, gente, acabei de confirmar. O suporte do enviado tá R$29,00. Então, eu vou levar um. Só vou ver aqui o qual que tá maiorzinho. Porque eu vou levar um. O suporte do enviado tá R$9,00. O suporte do enviado tá... É, o suporte do enviado táía, né? O suporte. As de boias estão por R$29,00. Essas aqui, eu peguei duas. Peguei a que estava aqui e a que estava aqui. Já está aqui no carrinho. Olha, gente, aqui também tem tudo quanto é vitamina. Fertilizante, vitamina, vários e vários. O que eu sempre mostro para vocês no vídeo, eu comprei aqui. Deixa eu ver se tem dele. Tem, ó. Verde foliar. Está R$8,00. Sambambaias, enraizador. Tem vários, gente. Olha, tem para suculenta. Esse aqui, ó, para orquídea. Eu tenho fertilizante já para orquídea. Mas esse está tão baratinho. Mas eu já tenho, não vou levar, não. Olha, tem bastante. Olha, esse daqui é para formiga. Eu acho que plantinha que está com formiga, ó. A gente coloca R$2,99. Tem o de lesmo, ó. R$7,99. Ai, gente, tem um pavor. Pavor de lesmo. Olha que legal, ó. Formiga. R$9,00 também. Vou até levar um desse aqui. Ó, que é uma seriguinha. Está vendo? Vou levar um desse. Eu vou levar um e mostro para vocês. Esse está R$9,00. E esse daqui está R$10,00. Inseticida Vital Formiga Gel. É esse aqui mesmo. Ó, tem de barata. Tem de vários, gente. Ó, esse daqui está R$12,00. Mas da última vez eu comprei esse. Então, vou levar esse. E é maravilhoso, gente. Se tiver com formiguinha, a gente pinga uma gotinha. A formiga pega e leva lá para o lugarzinho onde elas estão. E elas morrem. Vou levar um desse. E aqui, gente, ó. É a parte dos substratos, das cascas. Coisas assim, né? Para replante. Esse daqui eu já tenho lá em casa. Que é de chachinho de coco, ó. É fibra de coco, gente. Ó, fibra de coco. Está saindo por R$11,00. Fibra de coco. Lá em casa eu tenho, então não vou levar. Aqui, ó, gente. Tem musgo branco, ó. R$10,00. Tem o verde por R$14,00. Olha que lindo. Fica lindo para decorar quando você termina o vaso, sabe? Ó, eu sempre compro esse daqui para fazer o substrato para as orquídeas. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Aqui tem casca, ó. Para orquídea, R$10,00. Tem esse daqui, ó. Que já vem com muita coisa. Tem um quilo, R$14,00. Vou ver qual que está mais barato para eu levar. Ó, casca de pinos, R$15,00. Tem várias marcas aqui, né? Ó, para suculentas. Para a rosa do deserto, ó. R$18,00. Para cá, aqui, R$18,00. Aqui tem terra nobre. Esse dos saquinhos pequenos, né? Ó, esterco de galinha, R$3,00. Tem várias coisas, gente. Ó, humus de minhoca, R$3,00. E lá, ó, ficam os pacotes grandes. Vou olhar aqui qual que eu vou levar. Então, gente, eu comprei, ó. Esse suporte de pormangueira da Tramontina. Ó, foi R$12,99. Comprei na cor cinza porque só tinha essa cor. E eu gostei bastante. E daí, ali, onde vai ficar as orquídeas, tem uma torneira. Aí, eu já vou deixar a mangueira lá também. Então, eu comprei esse. Comprei também o remédio. O remédio, não, gente. O veneno das formigas. Eu sempre falo remédio. Aí, meu esposo sempre corrige. Elas estão doentes? Ó, e vem assim, gente. É uma seringa, estão vendo? Isso aqui é maravilhoso. Acaba com as formigas de verdade. Aí, eu comprei dois substratos prontos pra orquídea. Só que eu misturo ou com argila ou eu misturo com pedra. Pedra de pedra brita, sabe, gente? De obra. Aí, lá não tinha. Aí, eu comprei só o substrato. As pedras ou argila eu vou encontrar por aqui perto de casa mesmo. Aí, eu comprei dois pacotinhos. Vou confirmar o valor. O substrato de orquídea foi R$14,00. R$14,00? R$14,00 cada pacote. Gente, esse cachorrinho latindo é do meu vizinho, tá? Então, vocês relevem. Mas, enfim. Foi R$14,00 cada pacote desse. Eu comprei dois. Porque vai ser bastante vaso, né, gente? Pra montar. Comprei a chifre de viado. Eu escolhi essa daqui, ó, gente. E eu quero fazer um... Colocar ela na madeira. Bem bonita. E eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Então, eu comprei. Já tava doida por um chifre de viado. E aí, eu encontrei esse. Maravilhoso. E o chifre de viado foi R$29,99. E daí, eu comprei duas de boias. Dessa daqui da verdinha, claro. Que eu acho linda, linda, linda. Aí, eu comprei duas. Essa daqui também foi R$29,99. E o legal que eu gostei, gente. Porque ela já veio no vaso meia lua. Tá vendo? Ela já veio aqui nesse vaso meia lua. Então, economizou. Eu tenho que comprar o vaso. E a planta tá maravilhosa. Essa planta tá linda, linda, linda. Então, depois eu vou mostrar pra vocês. Ela já tá bem grandinha. E olha que linda a folhagem dela. E ela, gente, ó. Tá com vários brotinhos. Várias folhinhas novas nascendo. E a folha dela, gente, tá muito grande. Olha, quase o tamanho da minha mão. Enorme. Então, eu comprei duas. E as minhas comprinhas foram essas, gente. Não comprei muita coisa, não. Ó. Tá aqui. E foram essas minhas comprinhas de hoje. Meus amores, essas foram as minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. De ter dado esse passeio comigo lá no Garden. E na próxima vez que eu vou, gente, que eu for, né? Eu vou mostrando mais lá pra vocês desse Garden. Porque ele é enorme. Tem várias coisas muito legais. Que em um vídeo só é impossível de eu mostrar. Eu mostrei ali mesmo os corredores que eu passei. Mas a parte, gente, de trás lá, que eu não fui com vocês, vem de árvores enormes. Vem de várias coisas. Frutíferas. Enfim. Muita coisa linda. As mudinhas mesmo, eu mostrei pouquíssimas pra vocês. Mas lá na parte aberta, tem variedade de mudinhas. Mas enfim, gente. Conforme eu for indo lá, eu vou mostrando pra vocês. Vocês viram aí, eu não comprei nenhuma orquídea, gente. Porque como eu falo pra vocês, lá o preço pra orquídea é bom, mas não é tão bom. Eu prefiro comprar no Carrefour. E aí, gente, no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês. Que eu vou furar ali as paredes, vou colocar todos os vazinhos. Eu já tenho algumas orquídeas aqui, já vou colocar essas aqui que eu comprei. Vou organizar, vou ver onde elas vão ficar. E aí, as que faltar, eu vou comprar no Carrefour. Porque eu prefiro comprar no Carrefour orquídea, gente. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijão no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!